E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na terra. Galera, o seguinte, muito obrigado, o feedback de vocês tá sensacional, o canal tá subindo, subindo, graças a vocês que estão me dando, se inscrevendo, deixando o like, você que já é inscrito também, deixando o like, compartilhando, muito obrigado. Galera, mas eu vou trazer aqui um mito ou verdade, meu camarada aí, um inscrito aí, comentou no vídeo lá, meu lá, Mohamed, o nome dele, entendeu? Um truque pra poder pegar o avião. Galera, eu acho que, pra mim, que tu num level 99, último nível do jogo no momento, não funciona. Mas pra você que tá começando agora, se eu não me engano, abaixo do nível 30 pra baixo, vai funcionar, beleza? Aí faz o teste aí, deixa no comentário se funcionou, beleza? Entendeu? Não fique triste se acabar a energia, mas tem que fazer o teste, valeu? Mas antes da gente começar a nossa brincadeira aqui, nosso truque, nossa mito ou verdade, eu gostaria de pedir pra você colocar aí, ó, hashtag inscrito novo, tuba. Hashtag inscrito novo, você que já é inscrito, você que tá chegando agora, deixa o like também, compartilha o vídeo e vamos fazer o teste. Ele falou pra mim que assim, ó, vai correndo, entendeu? Até aqui, ó, eu tenho que ir correndo nessa floresta aqui, galera. Porque eu vou gastar 51 de energia, eu não tenho 51 de energia, mas eu vou comprar, beleza? Eu vou comprar aqui, ó, 25 aqui, vamos comprar, vou gastar 51, vai direto lá, galera. Vamos ver se realmente, ó, tô peladão, ó, tô peladão, porque tem que chegar lá e morrer, galera. Quando você morre, você volta pra sua casa, então vamos ver se vai funcionar. Vamos ver se vai vir um avião. Acredito eu, como tô full, não devo vir um avião. O avião tá vendo pra quem é novo. Então, faça essa estratégia, você que tá começando no jogo, vai vir um avião todo dia pra vocês, beleza? E sai pegando armamento, beleza? Vamos lá, vamos com tudo, olha isso. Chegamos, galera, chegamos agora. O que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer uma paradinha aqui pra gente morrer e conseguir pegar as paradas lá, beleza? Vamos ver se eu consigo desrevisar aqui fazendo aquele bug louco lá, flutuando com... Ó, chegamos com nossa motoca aí, galera. Beleza, show de bola, ó. Ó. Olha lá. Galera, nós vamos morrer zoando, hein, galera. Vamos morrer zoando aqui, ó. Chegamos aqui, ó. Vamos passar no meio de todo mundo aqui, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos zoar que... Aqui nós é insano, cara. Ah, moleque! Que isso, e vamos morrer na disciplina aí pra galera aí ver. Entendeu? Ter o baúzinho aí, tudo aí, galera. Show. Rapaz, tamo chamando o zumbi todinho aqui, galera. Todos os zumbis estão atrás da gente. Tamo vindo com força, com violência. E vamos morrer aqui. Vamos ver o que que acontece, galera. O que que acontece mesmo? Beleza, show, ó. Nossa vida foi pro Beleléu. Caímos daqui morto. Vou colocar, reviver, galera. Deixa o like aí, galera. Que era uma meta de 1.500 likes nesse vídeo. Vamos lá, galera. Vamos ver aqui. Mohamed, vamos ver, hein, galera. Se você tá certo, hein, Mohamed. Vamos ver se é mito ou verdade pra quem é level acima. E deixa no vídeo aí o comentário se vocês conseguiram. Se tiver no nível baixo, beleza? Chegamos aqui, morremos. Vou pegar... E voltar aqui, galera. Vamos voltar aqui pra ver se veio a parada mesmo do avião. Pô, se vier a parada do avião, vou jogar o telefone na parede, malandro. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se é mito ou verdade. Vamos lá, tá demorando aí, galera. Tá demorando. É, esse jogo, porra, essa parada aí, esse progresso aqui de passar pra uma parte ou outra demora muito o jogo. Opa, não tô vendo avião nenhum. Não tô vendo avião nenhum, galera. É mito. É mito. Beleza. Olha isso. Nosso bunker tá ali. Beleza. Vamos lá. É mito, galera. É mito. Não funcionou pra mim. Mas eu falo pra você que é agora nível abaixo de 30, 40 pra baixo. Faz o teste aí, galera. Pode ser que funcione pra você, hein. Valeu? Pode ser que funcione. Vamos que vamos que... Aqui nós somos carne de pescoço, cara. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou invadir uma pedreirazinha aí, galera. Em busca de armas. Vamos em busca de armas aí. Beleza. Show. Entramos aqui. Não. Tomo preso aqui. Vamos pegar nossa parada aqui. Beleza. Vamos equipar nosso boneco aqui, ó. Cadê? Vamos equipar com o quê? Vamos equipar com essa roupa aqui mais fuleira aqui. Beleza. Show. Cadê... O boné? Acho que tá nesse outro baú aqui o boné. Ó. Bota. Show. E o boné, galera. E o boné. E agora o que a gente vai fazer aqui, ó. Vamos equipar aqui, ó. Beleza. Show. Joga pra cá. Joga pra cá. Beleza. Pega. Cadê a mochila? Mochila. Vamos equipar. Beleza. Joga essa comida pra cá. Essa joga pra cá. Vamos jogar as paradinhas todinha pra cá, hein, galera. Porque depois a gente vai perder vida ali. E já viu como é que é, né. Vamos jogar essa roupa pra cá. E agora a gente joga a nossa carne seca pra cá. E vamos invadir com tudo. A floresta ali, beleza. Vamos no... Vamos fraquinho aqui, ó. Tem o corandeiro aqui. Mas não acontece de nada esse corandeiro aqui, cara. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Show de bola. Vamos botar pra dirigir aqui, galera. E vamos ver se a gente tá insano mesmo. É, moleque. Vamos lá. Vamos com tudo. Deixa o like aí, galera. Meta de 1.500 likes nesse vídeo. Valeu? Conto muito com o apoio de vocês. Vamos lá na pedreira lá, beleza. Vamos botar pra correr aqui. Nós temos energia pra caraca aí, ó. Gastamos 25, cara. Gastamos 25 moedinhas de ouro, beleza. Acabando meu ouro, galera. Vou ter que fazer um investimento no jogo aí. Quando meu ouro estiver chegando no final. Vou gastar um gift cardzinho aí. Tô pretendendo fazer um sorteio pra vocês, hein, galera. Deixa aqui. Hashtag até o final. Bota assim, galera. Quem tá assistindo o vídeo até agora, bota hashtag até o final, tubarão. Bota hashtag inscrito novo. Ajuda o canal, galera. Vamos que... Vamos que... Aqui nós somos insano, galera. Vamos lá. Vamos zerar essa pedreira aqui, galera. Vamos zerar. Beleza. Show aí. Show de bola. Chegamos violento aqui, ó. Bem equipadão. Vamos por aqui, galera. Vamos por aqui. Que daqui a pouco vai vir aquele... Vamos pegar agora não. Vamos pegar agora não. Beleza. Eu preciso disso aqui. Eu preciso de ferro. Tem tanta coisa que eu preciso nesse jogo, galera. Pra poder ajudar lá a montar meu muro. Hoje eu vou ver se eu consigo mais tarde, galera. Enfrentar a ordem. Enfrentar a ordem. Beleza. Saímos aqui, ó. Uma, duas. Ih, já era. Caraca, os caras estão doídos, hein. Os caras estão doídos aqui. Porra, os dois de uma vez. Beleza. Show. Mete o pé mais uma aí, ó. Beleza. Show. Vem o lobinho. Vem o lobinho aqui pro papai. Vem. Boa. Sapecamos já o lobo aqui. Vamos comer a carne dele. Vamos comer essas frutinhas aqui. Beleza. Show. Pega aqui. É, galera. Vamos lá. Vamos com tudo. Esse pano aqui é top pra fazer a nossa armadura, cara. Vamos lá. Vamos devagarinho aqui. Sempre na estratégia de ir pelo canto, hein, galera. Dá duas voltas aqui pelo canto. Pra você pegar o de verdinho, pra não misturar todo mundo aí e você não ficar sujo. Valeu? Vamos ver se ele tirou a nossa roupa. Não tirou a nossa roupa ainda não. Beleza. Show. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. Diz aí, galera. O quanto vocês estão gostando dessa série de last day no canal. Beleza? Deixa no comentário de vocês aí. Ó. Uma. Duas. Mete o pé. Tem que ser duas. É um pouquinho mais lento. Beleza? Ó. Já chamamos um grandão aqui. Peguei a parada aqui. O grandão sapecou a gente. Vem pra cá. Vem pra cá. Vamos sapecar esse otário aí. Vamos sapecar esse otário aí, beleza. Show. Tem que ficar ligado no pulo dele, galera. Tem que ficar ligado no pulo dele. Ó. Já deixou a gente pelado aqui, rapaz. Já deixou a gente pelado. Vamos lá. Come a paradinha aí, beleza. Show. Ih, moleque. Não vai pular não. Pulou agora. Ih, vai morrer. Pulou pra morrer. É, moleque. Pulou pra morrer. Pulou pra morrer. Vamos comer aqui. Show. Completamos 100% aqui. Pega a parada dele ali. Pega a parada do candango aqui também. Show de bola. Agora tomou bonito. Tomou uma toba. Vamos botar a nossa bota pra equipar, né? Vamos botar aqui. Belida. Agora tomou bem, bem sinistrão aí. Sempre vai pegando. A gente chega na sua frente aqui, vai pegando, galera. Vai pegando. Principalmente vocês aí que estão com XP mais abaixo. Valeu, galera? Tô pretendendo criar uma conta nova aí pra mostrar pra vocês aí que tá chegando agora no canal. Tá começando o jogo agora. Como funciona aí uma conta do zero. Deixa no comentário o que vocês acham aí. Eu preciso ter certeza que vai ter apoio, né, galera? Porque são os vídeos mais simples, né? E, porém, é onde você vai conseguir subir muito rápido a sua conta, beleza? Vamos lá. Vamos com tudo. Show. Show de bola. Vamos lá com tudo, beleza? Rapaz, eu acho que a gente vai precisar da outra paradinha não, hein, galera? Vamos de boa aqui. Vamos que vamos, que aqui nós somos insano. Ó. Uma, duas... Caraca, três de uma vez, galera. Deixa eles se cuspirem aí. Belida, mete o pé. Caraca, o que que é isso, rapaz? O que que é isso? Ó, ó, ó. Ih, moleque. Eles mesmo estão se matando, hein, galera? Eles mesmo estão se matando. Vamos lá, ó. Ih, rapaz, veio o grandão ali. Ferrou, galera. Ferrou. Vou ter que meter o pé aqui. Vou ter que meter o pé aqui que eu não tenho comida suficiente. Então, galera, você não pode morrer. Deus se o fogo, você escorre e mete o pé, hein, galera? Mete o pé. Valeu, galera? Não esquece de deixar no comentário aí. Ó, vamos aqui. A gente come aqui, ó. Come a fruta aqui, beleza. Show. Come essa parada aqui, ó. Bota pra cá. Vamos jogar pra cá. Se vier o... Se vier aquele boot lá, a gente não morre. Galera, deixa no comentário se você conseguiu o avião, valeu? Eu não consegui porque eu tô full. Tenho certeza que é isso. Mas eu... Bota o fé que vocês vão conseguir, entendeu? Deixa no comentário se é mito ou verdade, valeu? Então, vamos lá. Vamos lá de novo aqui, ó. Desse otário aqui, beleza. Show. Já sapeca ele. Veio todos de uma vez, galera. Veio todos de uma vez. Ih, moleque. Olha ele ali. Caraca, depois de um maior tempo que ele veio, cara. Que que é isso, moleque? Quase que eu morro, cara. Não dá pra enfrentar o Big. Não dá. Mete o pé, valeu, galera? Galera, tô montando meu arsenal pra destruir esse monstro. Quem apoia, deixa aí. Hashtag Destroy Big. Põe aí, galera. Põe aí quem tá assistindo o vídeo até agora. Vamos lá. Vamos com tudo. Demora muito, galera. Brota o like aí. Compartilha o vídeo com amigos de vocês, valeu? Conto muito com o apoio de vocês. Vamos aqui pra essa pedrelazinha aqui, rapidão aqui. Vamos ver se a gente pega logo aquele baúzinho ali, galera. Vamos pegar aquele baúzinho ali. Vamos ver se a gente vai chegar de moto, galera. Vai chegar de moto. Nós deixamos a moto na floresta lá e vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos esperar aqui, beleza. Deixa aí se é mito ou verdade. Mohamed, não deu certo com o tuba não, hein, Mohamed? Deixa aí no comentário qual é o seu nível, Mohamed? Valeu? Deixa aí no comentário qual é o seu nível aí que a gente vai... Vai de boa. Vamos lá. Que agora a gente vai focar aqui nos caixotes, hein, galera? Vamos focar nos caixotes. Já tomo fedorento mesmo. O que não pode é cair junto com esses grandão aí, cara. Esses grandão é carne de pescoço. Vamos por aqui. Beleza. Show. É, galera. Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar logo esse. Pegar logo esse otário aqui que a gente tem que destruir. Não tem jeito, cara. Vamos ter que destruir alguns aí pra gente poder chegar no caixote, ó. Já veio o verdinho aqui, cara. Esses verdinho aqui é impressionante isso, cara. Impressionante. Já sujou a gente. Já era. Agora vai ser no porradeiro mesmo, na trocação. Que a gente vai conseguir as paradas, ó. Tá, vamos pegar, trazer esse pra cá, beleza. Vamos trazer pra cá, perfeito. Ih, opa, tem um grandão ali, galera. Vou ter que usar pá, hein. Vou ter que usar pá. Não tem jeito, beleza. Vamos destruir esse aqui logo aqui. Nossa ferramenta deve quebrar com ele. Vamos ver. Não quebrou, mas dá no fim, galera. Vamos usar a pá aqui. Que a gente vai pegar aqui. Vamos bater em frente com aquele grandão ali. Tem duas paradinhas ali, hein, galera. Tem duas paradinhas ali. Show. Dois cachotinhos pra gente pegar. Vamos lá. Ih, apertei duas vezes aqui. Era pra apertar uma só. Mete o pé. Beleza. Show. Nem deixou ele levantar. Mais uma. Agora a gente destrói, ó. Show. Caiu na nossa frente. Opa, cartãozinho B, galera. Cartãozinho B. Invade essas florestas aí pra vocês poderem invadir o bunker B, tá? Que tem muitos cartões aqui, hein, galera. Muito mesmo. Entendeu? Cara, é muito lenta essa placa. Ela tira muito dano, mas ela é muito lenta. Vamos pegar aqui. Vamos pegar o chapéu. Show de bola. Vamos pegar logo o colete aqui, galera. Vamos pegar logo o colete que a gente vai ficar enrolando, não. Vamos ver o que tem aqui nessa caixinha aqui, galera. Nesse... Nessa mochila aí, beleza. Show de bola. Vamos pegar tudo que tem direito aqui. A gente pega tudo. Vamos comer logo essa carne aqui, galera. Vamos comer logo essa carne aqui. A gente sobe espaço pra esse outro baú aqui, beleza. Trem baúzinha aqui no vídeo aqui. Já vai ser top. Ó, tá vindo aqui, ó. Toma. Toma. Mais uma. Toma, beleza. Já foi de ralo. Vamos lá. Vamos ver agora se vem uma arma. A gente tem que ver uma glockzinha. Tá ótimo. Não veio nada, galera. Não veio nada. Vamos comer... Vamos colocar aqui no lugar dessa parada aqui. Depois a gente come, galera. Não vou comer agora não. Eu tô com 35 de vida, beleza. Cadê? Cadê? Cadê o... Não tem. Vamos matar logo essa parada aqui. Vamos pegar outro baúzinho aqui. Show, né, galera. Sempre tem três. Beleza. Show. Rapaz, a gente tá sempre... Chamando a porra do zumbi, cara. Não tem jeito. Vamos lá. Pega tudo aí, ó. Não pegamos aí. Tá vendo outro zumbi aqui, ó. Esse zumbi rápido aqui chega rapidinho na gente, né? Beleza. Vamos comer aqui. Vamos comer essa parada aqui. Vamos comer essa frutinha aqui. Show. Tom bonito na fita. Pega um paninho. Rapaz, é muito zumbi. Veio todos de uma vez, galera. Veio todos de uma vez. Que isso, rapaz. Todos de uma vez. Vamos matar todo mundo aí, ó. Beleza. Show. Mais uma. O outro otário ali. Mais uma ali. Vamos lá, galera. Vamos lá. Tá tudo de zumbi aqui nessa parada aqui. Galera, esse daqui sobe muito XP pra vocês, cara. Muita coisa de XP mesmo. Então, vocês têm que vir direto insanamente na floresta. E sai subindo XP, galera. Não precisa ir na floresta 2 nem 3 pra subir XP. Na 1 mesmo vocês conseguem, galera. Na 1 mesmo vocês conseguem. Vamos comer essa lata aqui, galera. Vamos comer essa lata aqui. Vamos jogar fora aqui. Porque a gente... Pô, subiu só 85, galera. Vamos pegar logo esse otário aqui. É o lobinho. Duas nele já era. Já foi de ralo. Come aí. Ih, pá. Não veio... Pô, galera. Tá... Cadê o outro baú? Não tô achando outro baú aqui, cara. Tá impressionante isso. Vamos lá. Muito lento. Muito lento aqui. Acho que eu vou... Eu acho que eu vou botar esse porrete aqui, hein, galera. Vou botar esse porrete aqui. Esse aqui eu vou jogar fora. Que não serve mais de nada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos gastar a pá. Não que a pá... Ó, veio aqui. Ih, eu não botei a pá, né? Tá maneiro. Esqueci. Ó, tem um grandão ali. Beleza. Vamos pegar logo aquele grandão ali. Vamos pegar logo esse grandão aqui. Que a gente... Boa. É, moleque. Que isso, rapá? Ah, tirou 17 de vida da gente, cara. Tirou 17. Toma agora. Nas pernas. Nem vai levantar. Cadê? Casaquinha aqui, velhice. Agora sim. Cara, já foi embora a nossa roupa, cara. Que isso, moleque? Galera, lembrando que eu tenho a moto, né? A moto eu posso... Aí, outro baú aqui, galera. Outro baú aqui. Show. Pega nessa placa aí. Arrebenta ele. Mais uma aqui, ó. Três. A gente já destrói ele. Cadê? Não tem comida, não. Vamos comer essa paradinha aqui. Pó 99, beleza? Essa... Esse curativo aqui, essa atadura é top, galera. Porra. Dá muita vida. Agora, último baúzinho pra gente encerrar o vídeo, valeu? Conto muito com o like de vocês. Quem veio aqui até agora, coloca tubarão até o último minuto. Só pra saber se vocês estão vindo aqui. Beleza. Show de bola. Fechou o balão. Agora vamos partir. Galera, pegar nossa motoca aqui e vamos meter o pé. Valeu. Espero que tenham gostado do vídeo. Tamo junto. Abração. Fui.